A data do dia 25 de novembro foi escolhida pela Organização das Nações Unidas em 1999, em homenagem às irmãs dominicanas que lutavam por soluções de problemas sociais em seu país. Conhecidas como Las Mariposas, elas foram vítimas da ditadura dominicana em 1960. O dia também será um momento para alertar a sociedade sobre os casos de mulheres vítimas de feminicídio e violência. De acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública deste ano, só em 2018, 1.206 mulheres foram mortas apenas por serem mulheres. A população precisa estar atento a isso, a gente precisa realmente levar esse assunto todos os dias para os jornais, para a televisão, na educação, que é o principal, nas escolas, acho que é fundamental. Parece que está piorando a situação, eu não sei se é porque está tendo mais denúncia e as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar, aí acaba aparecendo mais, mas o Brasil ainda é muito machista, ainda trata a mulher como propriedade.